E aí você pode me perguntar assim, Melissa, mas o que eu faço então pra realizar meus sonhos? O que eu faço? Eu vou te dar uma dica, que ela pode ser a dica mais valiosa de todas. Faça uma coisa de cada vez. Entenda qual é a expectativa que você quer tornar realidade e que essa realidade seja de acordo com a tua expectativa. De uma característica só. E aí você pega no papel aquilo que você percebe que você não sabe e vai aprender. Se todas as semanas, se toda semana você souber uma, você aprimorar uma competência, só uma, eu tenho certeza de que você vai se tornar de outro nível. E olha só, seis meses, um ano, vão ter que se passar do mesmo jeito. Você escolhe se você quer passar esses seis meses, esse um ano aprendendo. Você escolhe. E se você entregar uma, uma competência por semana, que uma competência por mês que seja, daqui seis meses você é outra pessoa. E aí a gente vai usar aquela famosa frase do Albert Einstein. Uma mente que se expande, jamais ela se torna, jamais ela volta ao normal. Cada aprendizado que você tem, cada atitude que você vira competente, nunca mais você será incompetente naquela atitude. E a terceira dica que eu deixo aqui pra você é, aprenda definitivamente a trabalhar com uma ferramenta de planejamento. Existem muitas ferramentas na psicologia, no coaching, na administração, com os mentores que oferecem ferramentas. Se você hoje pesquisar no Google, ferramentas de plano de ação você encontra. Nós conseguimos oferecer muitas, nós professores, nós mentores, conseguimos oferecer muita ferramenta pra você. Tenha, entenda sobre uma ferramenta de plano de ação. Porque assim ó, quando você identificou a sua expectativa, que você quer tornar uma realidade e que você identificou quais são os pontos que você é competente e quais os pontos que você precisa criar essa competência. Se isso ficar só no papel e só sendo reconhecido, eu vou falar pra você que de nada vale. Você precisa entregar um planejamento, você precisa entender sobre uma ferramenta de plano de ação. Isso vai fazer todo o sentido da tua vida, porque se você usar esse plano de ação, você vai conseguir sim entregar uma competência por semana. Eu vou repetir aqui de novo pra você, que se você fizer uma competência por semana, se você realizar uma atividade por mês, que seja, a sua mente já ampliou. Você já não é mais a mesma pessoa. Você já tem outro tipo de conhecimento. Então, eu quero que você procure uma ferramenta bacana, onde você vai pegar a sua expectativa, onde você vai pegar todas aquelas suas anotações e começar todo dia a olhar pra realizar. É assim ó, o mundo, ele tá aí, as pessoas estão indo e estão aprendendo, estão evoluindo. E às vezes você não entende por que você tá ficando. É porque é falta de estratégia. É falta de você colocar no papel uma coisinha. E você sabe por que que às vezes as pessoas não fazem, gente? Elas não fazem porque elas querem fazer tudo de uma vez. Faça uma coisinha por vez. Uma atitude por vez. Que eu prometo pra você que você vai começar a expandir e a se tornar de fato um corretor de outro nível.